A frase, eu amo Campos do Jordão, está no meio de uma polêmica, tudo vira polêmica, né? É que o empresário da cidade turística no interior de São Paulo recebeu uma notificação extrajudicial por usar um letreiro com essa frase, Roberta. Pois é, até uma frase, né? Vira polêmica. O comunicado foi feito a pedido de um casal que diz ser proprietário da marca, ou seja, da frase. Este é o letreiro da discórdia, instalado na frente de uma galeria de lojas da cidade turística de Campos do Jordão, no interior de São Paulo. Mas o empresário, que fez a instalação, recebeu uma notificação proibindo o uso da frase no local. Quando ele falou pra mim que tinha patenteado a marca, eu amo Campos do Jordão. Foi a primeira vez que eu ouvi falar isso, né? De alguém estar patenteando o nome da cidade. A notificação extrajudicial informa que a frase, eu amo Campos do Jordão, e suas variações são marca registrada e, portanto, de uso exclusivo da proprietária. O documento solicita a retirada do letreiro destacando ainda que comete crime quem pratica a reprodução sem autorização de quem detém o registro. A mulher que se diz proprietária da frase é dádiva de Viveiros Azevedo. Ela e o marido Josuel se apresentam como influenciadores digitais. São donos deste perfil em uma rede social que divulga informações turísticas sobre Campos do Jordão. Isso aqui não é uma marca. Eu não tô comercializando isso aqui. Isso aqui é pra pessoa passar e tirar uma foto. Fernando explica que no ano passado chegou a conversar com o casal sobre uma possível parceria pra divulgação da galeria. Mas não fechou o negócio. Que no caso agora eu não ia poder mais utilizar o eu amo Campos do Jordão, a não ser que se eu seguisse o layout deles. Esta advogada, especialista em propriedade intelectual, explica que o registro impõe restrições para o uso do turismo e comércio de objetos como souvenirs. Elas estão proibidas como marca, como utilização comercial, tá? Não quer dizer que uma pessoa não possa vir a expressar o quanto gosta, o quanto ama a sua cidade local. A frase eu amo Campos do Jordão, com ou sem coração, é muito usada pelo turismo aqui. Está em barras de chocolates, canecas, camisetas, sacolas. Por isso, o registro da expressão pegou de surpresa moradores, comerciantes e empresários. A dona desta tradicional fábrica de chocolates discorda de restrições para o uso da frase. É difícil de aceitar o que tá acontecendo porque eu sou moradora de Campos do Jordão. Então eu também amo minha cidade. Eu amo Campos do Jordão. Eu não acho justo. Quem vende lembrancinhas também. Não tem como alguém pedir direitos autorais sobre uma frase como eu amo. Eu amo meu filho. Como que eu vou pedir permissão para usar essa frase? É uma frase comum demais para ser cobrada, para ser falada. Eu acho muito estranho. Até turistas estranharam. Isso daí eu acho que é um absurdo, né? Não tem como. Porque se você gosta de uma cidade, então teria que proibir as canequinhas que a gente tá levando, os chocolates. A frase é comum em várias cidades turísticas ao redor do mundo. Teve origem na década de 70, quando o Departamento Comercial de Nova York, nos Estados Unidos, resolveu criar um slogan para uma campanha de marketing. A ideia se espalhou pelo mundo. Josuel e Dádiva não quiseram gravar a entrevista. Por meio de nota, afirmaram que tentaram entrar em contato com Fernando, mas que ele não respondeu às ligações e mensagens. Afirmaram que, devido ao desgaste e à proporção tomada pela polêmica, eles abrem mão da notificação. Fernando alega que recebeu a notificação apenas recentemente. Estava consultando o advogado. Ele diz que, por enquanto, o letreiro permanece no local. Não tô fazendo nada de errado, não tô compragiando nada. Eu só tô falando só meu amor pela cidade. E assim que eu tenho certeza, como todo turista gosta de vir pra Campo Jordão e falar o amor que tem pela cidade. E aí Obrigado.